Mulher Em todo o luxo desse mundo Você não se acostumou Você voltou pra aquela casa da luz vermelha Você se deita com todo mundo E ainda diz que me ama Mas qualquer hora me dá na lata Me dá na telha Invado a casa Te dou porrada Te quebro a cara E quebro a cama Quenga, quenga, quenga Pireia Quenga sem vergonha Sai com todo mundo Mas eu te adoro Quenga, quenga, quenga Pireia Quenga, gostosona Sai com todo mundo Mas eu te amo Você voltou pra aquela casa da luz vermelha Você se deita com todo mundo E ainda diz que me ama Mas qualquer hora me dá na lata Me dá na telha Invado a casa Te dou porrada Te quebra, te quebra e quebra E quebra a cama Quenga, quenga, quenga Quenga, quenga Pireia Quenga, gostosona Sai com todo mundo Mas eu te adoro Mas eu te adoro Mas eu te adoro Quenga, quenga, quenga Pireia Quenga sem vergonha Sai com todo mundo Mas eu te amo Quenga, quenga, quenga Quenga, quenga, quenga Pireia Quenga, gostosona Sai com todo mundo Mas eu te adoro Quenga, quenga, quenga Quenga, quenga Quenga, quenga Quenga sem vergonha Sai com todo mundo Mas eu te amo